ó tem um dos inscritos aí do canal que está perguntando como é que faz para abrir o banco desse modelo de moto aproveitando que eu estou fazendo a instalação dessa moto né aqui e me lembrei também da pergunta dele eu vou mostrar como é que faz a remoção do banco cada moto ela tem um modelo diferente por exemplo a dafra rapaz ela tem um cabo de aço aqui que você puxa ele e destrava o banco certo a riva 150 e essa dafra speed aqui 150 você faz o seguinte se você puxar que essa lavou que ela não desce certo mas se você girar que a chave e puxar ela vai descer no que ela descer você levanta o banco puxa ela ela para baixo e se travar ela não desce certo você roda aqui a trava puxa a alavanca aqui para baixo e puxa o banco para cima que aí ela vai destravar certo esse modelo é da dafra speed 150 tô gravando esse vídeo aí para mostrar porque nem muita gente consegue tirar né às vezes na hora da agonia ou então compra uma moto não sabe o sistema dela mas essa é a forma correta de tirar o banco valeu